Fala aí, gurizada! Beleza com vocês? Boni Lopes na área. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, da sua, da minha, da nossa resistência à tokusatsu. O negócio é o seguinte, no vídeo de hoje vamos falar sobre a entrevista de Junichi Haruta, o nosso eterno Magaren no Alma Tokusatsu. Você perdeu o Alma Tokusatsu, o evento Alma Tokusatsu? Não acredito. Mas nós aqui recuperamos boa parte da entrevista onde Junichi Haruta fala com o cantor Ricardo Cruz sobre o seu personagem Magaren e a série Jaspion. Detalhe, moçada, nós pegamos mais a parte, né, em que o ator Junichi Haruta fala do Jaspion e da série, mas ele fala muito mais coisas. Faz um apanhado lá da sua carreira geral, dos seus trabalhos com o Tokusatsu e também fora do Tokusatsu. Então, se vocês quiserem acompanhar a entrevista inteirinha, vão lá no canal Alma Tokusatsu, que lá está ela inteira, prontinha pra vocês, porque vale muito a pena saber, né, da história desse mito do Tokusatsu aqui do Brasil, Junichi Haruta, o nosso eterno Magaren. Bora lá! Ricardo Cruz representando! Fala, pessoal! Tô aqui com o grande, com a lenda, com um dos caras que construíram tudo aquilo que a gente gosta de Tokusatsu, que é o Junichi Haruta, foi o Gogo Black, foi o Dyna Black e que foi o nosso querido Magaren, arquirrival do Jaspion. Parou-se, bom tarde. Olá! Olá, bom tarde! Olá, bom tarde! Bom, é o meu canal do de hoje, já que você que souache! Bom, eu sou fãs, mas o que souache! Sou fãs, bando me disseram o Gaspion é um o Brasil. O que você conhece que vou achar o Gaspion. Farias de Jaspion é o Brasil brasileiro para ser o gente sobre Jaspion. Então eu estou 아brando, se eu estava gostando de verão, é sim? Então eu estava lá quando me conheci, mas eu estou falando. Da, ein chapters do JUST BEYON. o que é a企画 que te deまた Harutaさんに今度 a まあまだ色はまだブラックなんですけど ceroじゃない そのマッドギャラーの話をいただいた no mama頃ときの話ちょっと聞かせてください etoねー あのこれは誰があの que quer ver como o rar está g1に チャスティングした可 na Kota ちょっとわからないんだけども なんかプロデューサーさんか あのたて そのときアクションディレクターは 山岡さんじゃなくて 金田さんだったのね 今度 は はいい 今ジャックの社長やっている 金田さんがアクションディレクターで Liste e uma vez que me deixou ver com o que eu tenho que dizer. Assim que eu tenho que ver com o que eu tenho que ver com o que eu tenho que ver com o que ele foi bom. Então, então... Então, então... Star Wars de dizer que o Dás Váidero... Tipo... Que eu quero fazer um jogo de híron... Que eu quero falar... Mas então, que é que... Agora, agora, a gente tem que dizer... Que é um jogo de híron... Que é um jogo de híron... Então... Que é um jogo... Que é um jogo de híron... E aí, o então, obviamente, o que é que é ser possível? Você que eu acho que eu trabalho no melhor das coisas do que é a parte desse jeito? Sim. Então sim, eu acho que todos os veículos que eu acho que é uma coisa divertida. Mas eu não acho que eu acho que, quando eu não sei não, não tenho tempo de ver mas Stephanie que eu não tenho um com você. Então não tenho tempo de ver mas com o trabalho. Não tem tempo de ver. Então assim é feito Então a habilidade esta 역pada Especialidade de muito ruim . Prazer vezes E assim como a habilidade Realmente a habilidade não pode ser possível De todas as emoções Então seja assim Esta é uma coisa muito criada Claro que ela dá Eu dirigo, é difícil de falar um monte de coisa que eu não sei, mas nós estamos acreditados muito bem. Então, você pode ser melhorado ali. Você pode me aumentar sobre um pouco mais alto, porque nos vivemos em uma coisa de carcer, então, você pode ser achado assim, então, você pode ser feito que eu não estou fazendo isso. Então, quando você pode ter certo, eu não estou se desenhando. E aí Ele é um homem que se sente. Não é um homem que se sente. A gente tá no ponto de ser feita. E ele é um homem que se sente, não é possível. Então, a gente tem esse tipo de grandeza. Há um homem que se sente, não é possível. Mas essas coisas são muitas coisas que podem acontecer. Então, é um homem que se sente. Sim, todos dizem. E aí Sim, 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 sim. Isso é bom que queriam ser uma própria vida. E com isso, Mat Gerand, Mat Gerand é esse tipo de forma de expressão, quando Matt Gerand é esse tipo de uma forma de expressão, não é muito interessado por isso? Muito ativeou estar, então, E aí, Ah! E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E de Rot이랑 tem biraz e meio pequeno, no modo assim. Mas aí de prazerosa localmente tem um es fotógraf, o digamos e choro san mostrador disto de ruínos Sim, fight que tem uma eta é o finalement Mas Gerard, viu como é o lwez Et eu converso em muito já Então tem um poder de 처� Federation tecnologia do meio e de a sua imagem também no strângas o que era como um Deus o que era um 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 Sim, então eu acho que Jaspion é o mesmo de um dos anos que tem vinho, sabe que está vinho... Estou na verdade que você sabe que está vinho chando que está no verro, não sei se Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. É isso aí, é... Não, né, né, é... Como um, como um filme de crôsse de cair da... Ou, 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 ou... É, a lei que era, o que a gente era, que era a escritor de cair em que era... Ou, ou ou, que era o espaço... Então, o action director, o action foi... O action foi, não era, mas não era o action foi, mas não era como ele que era, mas não era o cara de... Mas ação de ação de eleição, ação de direitação, ação de direitação de direitação. Então, então, cada um dos anos, com a mão de direitação, e com a mão de direitação... Isso é o cara de direitação. O Samu que é o cara de direitação, é muito bom! Isso mesmo o que é que o melhor do passado do próprio livro, era DAYFOR ou depois do passado do filme, o canadra da gravida da gravida... Ela é a breve, uma estátinha de clássica, e é uma coisa que eu quero dar. Uma coisa que existe em uma coisa amenace. Mas é claro que eu souento. Os importadores de pular, os simbios são傾itos. Mas é muito importante. Então, era assim como se estra em um cara. Então, é como eu acho que tem um tempo que muito. Sim, sim. Então, finalmente, Haruta-san do Goggle Black e Dina Black do変身 pose que você deseja? Então, o変身 pose, é o Goggle Black para começar. Goggle Black! Goggle Black Goggle Black Becauseuing off in all places Dina Black Segui glave Goggle Black E num só é do show Muito bem, ela muito te dizia. Muito emocionante. Muito, Tareita-san é muito grande, Tareita-san. Tareita-san é muito importante, com muito muito importante. Tareita-san é muito feliz, mas também é muito bonita. Mas o Brasil é muito fã, muito amado, muito amado, muito amado. Isso é muito feliz, né? Bom pessoal, esse foi o Jurichi Haruta, um grande nome aí dos Tokusatsu, incrível, foi demais. E é isso aí, a gente vai continuar com o evento.